O Douglas já perdeu as contas de quantos lugares chamou de seu, mas teve um bairro em Belém que marcou bastante a vida do universitário. Eu me mudei muito, né? Nesse processo de mudança, uma das vezes eu morei num bairro do Marco, era muito perigoso, era palafitas, então a gente via muitos adolescentes, tipo crianças também da minha idade, envolvidas com crime, ou então presenciando cenas muito fortes de crime e isso foi uma das coisas que mais marcaram a minha trajetória. Com o tempo a história dele mudou, mas ela se repete com outras crianças e adolescentes que vivem nas periferias da região metropolitana de Belém. E é por isso que hoje ele é um dos integrantes do projeto Juventude Protagonista, do programa estadual Territórios pela Paz. O trabalho vai se desenvolver através de oficinas, oficinas que vão tratar direito da criança e do adolescente, a gente vai estar tratando novas formações de família, estaremos trabalhando com a questão de combate ao trabalho infantil. O projeto que começou em setembro está agora na Escola Santa Helena em Marituba. A ideia é formar 120 jovens e adolescentes para que eles consigam transformar a própria história. E para isso, os voluntários utilizam uma técnica muito simples e ao mesmo tempo desafiadora nessa era digital. A arte de saber escutar o outro. Eu acho que na atualidade, apesar das redes sociais terem a proposta de aproximação, nós estamos muito distantes enquanto relação, enquanto afeto. E essa possibilidade de ofertar escuta, de ofertar um novo olhar para o ser humano é fundamental, é diferente do cotidiano. A Simone reconhece que tem pela frente um trabalho de formiguinha. Mas para quem já sentiu na pele a realidade de viver em um ambiente esquecido por tantos anos, sabe que todo e qualquer esforço vai valer muito a pena. Eu nasci e cresci em Marituba. Então, eu conheço a realidade do território, sei que aqui tem poucas oportunidades sociais. E por isso é muito gratificante estar aqui conversando com esses adolescentes que não têm muitas vezes perspectiva de vida, que às vezes não enxergam além de Marituba. Tipo assim, será que tem alguma coisa além desse território? Além das violações? Será que existe esperança, por exemplo? Então, a gente trazer isso, mesmo que de forma mínima, nossa, é enriquecedor.